Música Boa noite, tudo bem? Bem Obrigado Salve rapaziada, chegando aqui ó, Superior Norte Do meu lado o Renan Pepe Ele tá aí comigo hoje, né, veio fazer companhia aí Pra te ver É isso aí Vamos aqui ó, pegar a escada rolante agora Fez a curva Já entrou Fácil Qual que é a dica Pepe? Essas escadas rolantes no fundo, todo mundo pensa que tá desligado e ninguém vai Então se você ficar vazia É a dica do Pepe Aí o Pepe tá fazendo a live Live ao vivo, hein rapaziada Estamos fazendo uma live ao vivo agora no Live Live ao vivo No Youtube E eu tô fazendo um vlog aqui, hein TV ao viveiro de crescendo, hein rapaziada Hoje parece que não vai ter muita gente, hein rapaziada Parece que tá Tá meio moiado, hein Agora vai entrar os times Aí a camisa nova, hein rapaziada O meu coração é o campeão, o campeão de Coríntios O meu coração é o campeão, o campeão de Coríntios É isso aí rapaziada, Fernando Braz de volta ao gol do Palmeiras, tirou o Jailson, colocou o Fernando Braz, e aí Pepe, o que esperado do jogo? Cara, jogo difícil, porque é sempre difícil você jogar contra times que estão lá embaixo, desesperado, mas é um jogo que o Palmeiras entra bem, solto, leve, para conseguir ganhar, importante a vitória para o campeonato, vamos chegar nos caras que estão lá em cima lá. É isso aí rapaziada, vamos para o jogo, se você não é inscrito, se inscreve aí rapaziada. Vamos Palmeiras caralho! Esse aqui meu... Pode vir aqui. O que é isso? O que é isso? O Palmeiras começou bem, pressionando, achou o primeiro gol, depois foi diminuindo a intensidade e do meio para o fim o Fluminense jogou melhor. É isso aí, vamos ver o segundo tempo, se o Palmeiras consegue matar logo esse jogo aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, segundo tempo. O Palmeiras começou bem, pressionando, achou o primeiro gol. O Palmeiras começou bem, pressionando, achou o primeiro gol. O Palmeiras começou bem, pressionando, achou o primeiro gol. O Palmeiras começou bem, pressionando, achou o primeiro gol. O Palmeiras começou bem, pressionando, achou o primeiro gol. O Palmeiras começou bem, pressionando, achou o primeiro gol. O Palmeiras começou bem, pressionando, achou o primeiro gol. O Palmeiras começou bem, pressionando, achou o primeiro gol. Prefeito sobre o primeiro gol, protesto, achou o primeiro gol. O Palmeiras começou bem, pressionando, achou o primeiro gol. O Palmeiras começou bem, pressionando, achou, chanatenão, achou, péia, nada aria... O 12 é o caralho. O 12 é o caralho. O 12 é o caralho. Puxa, o que pariu? É, rapaz. Vamos dar um com o Mandaú, choveu. Shikero! Shikero! Festa do Shikero! 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 Festa do Shikero! 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 Subscreção da equipe do Fimense. Sai do bem do Sul. Game Club no número 15. Boja! Aplausos Aplausos